E eu quero ler uma mensagem que eu recebi hoje do vídeo da Royal. Eu fiz um vídeo da Royal e fazendo uma crítica, né, que não tá fácil pra Royal Winfield. E eu quero mostrar pra vocês o comentário, que tá lá esse comentário, tá? Esse comentário dessa pessoa tá lá, se vocês quiserem ler, saber quem foi que mandou, tá lá. E é incrível a diferença do proprietário da Royal e de um proprietário de Zontz. Tem diferença. Só que o proprietário de Royal, ele é tipicamente uma pessoa que é despirocada, é uma pessoa que é muito emocionada. O proprietário de Zontz já é um sentimento diferente, é um sentimento de desespero. Eu vou explicar. O proprietário de Royal, ele se sente parte de algo. E eu garanto a vocês que a psicologia explica. O proprietário de Royal é o típico proprietário wannabe Harley. Ele quer ser harleiro, mas não tem dinheiro pra ser harleiro, porque é caro mesmo. Gente, é caro ter um harley. E ele quer pertencer a algo. Ele quer se sentir algo, alguém pertencente a algum grupo. Porque sempre foi fracassado, ou talvez não. Mas geralmente são fracassados. Pessoas que querem e tem uma intenção forte de ser pertencente de algum grupo, geralmente são pessoas muito mal resolvidas na vida. E eu não estou falando de motoclubismo. Eu não estou falando de pessoas que andam em grupo. Não é isso não. Eu estou falando de pessoas que tem aquela necessidade absurda. E comprando uma moto, acha que vai fazer parte de algo. O motoclubismo é muito mais do que isso. O motoclubismo é muito... Então não confundam o motoclubismo com pessoas que querem fazer parte de um grupo pagando. Comprando uma moto e achando que já faz parte de algo. E geralmente a galera de Royal... E eu não estou generalizando. Mas geralmente a Royal tem esse tipo de pessoa. Assim como o Harley tem. Repito, não confundam isso com motoclubismo. É motoclubismo. Até porque para você entrar no motoclube você tem que ser convidado. Você pode ter todo o dinheiro do mundo. Você pode ter a melhor moto do mundo. Mas se você não for convidado, você não vai nunca entrar no motoclube. Então você nunca será parte de um motoclube se você não tiver sido convidado. E se você não passar pela aceitação dos membros. Então tem vários processos para você entrar no motoclube. Então eu preciso deixar isso muito claro para não confundir as coisas. Então esses caras, eles são realmente fracassados. Não são todos. Mas tem muita gente que acha que comprando uma moto, eles vão ter a capacidade ou a possibilidade de ser parte de algo. A Royal, ela vende essa ideia. A Royal, ela realmente faz esse pensamento nas pessoas. E eles compram uma Royal. Já nas Onts, o sentimento hoje de quem comprou as Onts é de desespero. Porque eles estão com medo da JTZ deixar de trazer as motos. E simplesmente eles começam a falar bem da moto, criticar quem critica a moto, por puro desespero. Porque a moto não é ruim. A moto das Onts não é ruim. Nem as motos da Royal são ruins. Mas o sentimento é muito diferente, é muito distinto. Então eu queria muito que vocês percebessem como é a cabecinha de um emocionado da Royal Winfield. E aí esse mesmo comentário está lá. Porque eu fiz uma crítica à Royal Winfield aumentando os preços. Gente, eu sou patrocinado por uma concessionária Royal. Eu estou fazendo a crítica à Royal Winfield Brasil por causa dos preços abusivos. E aí vem um emocionado desse e me critica por eu estar criticando a montadora que aumentou o preço no Brasil. É o poste mijando no cachorro. É loucura. Vamos lá. Eu fico admirado com essa campanha contra a Royal Winfield. Parece que as motos de outras marcas são baratíssimas, com um atendimento maravilhoso e preços baixíssimos. Eu só comprei a minha Interceptor há três anos porque vi muitos vídeos da gringa elogiando a moto. Porque se fosse ficar dando ouvidos para canais que vivem de like e pessoas que nem pilotaram a moto, eu nunca teria comprado. E a moto é maravilhosa. Qual outra moto que tem um custo-benefício igual às Royal? Eu posso citar um monte aqui, tá? Se essa campanha continuar, olha só o arremate. Se essa campanha continuar e a Royal abandonar o país, quais serão as nossas opções? A Triumph? A Bajad? A Harley Davidson? É esse tipo de pensamento que o fracassado, o dono de Royal, que não são todos, mas é o cara que se segura na garupa de uma moto dessa, pensa. Se depender dele, a marca pode aumentar o preço que for, mas ele vai ser um privilegiado que vai ter uma Royal. Exatamente como o meu amigo que amo tanto Carlos Gonzalez falou no vídeo dele. Para esse tipo de gente, eu convido que vocês assistam o vídeo do Carlos Gonzalez, tá? Que ele falou exatamente disso. Muitos babacas, proprietários de Royal, Enfield, eles querem exatamente esse tipo de exclusividade. Para eles se tornarem únicos. Eles não estão nem aí com o preço da moto. Eles querem saber que eles já compraram uma Royal. E eles serão exclusivos. Tem maluco para tudo. Tem gente louca para tudo. Então, esse é o tipo de gente que não se importa e, obviamente, que não raciocina, né? Porque se a Royal aumentar o preço da moto, vai aumentar o preço de peça, as motos ficam inviáveis e capaz da marca nem se sustentar no país. E todo mundo perde. Então, a gente tem sim que brigar com a montadora por ela baixar o preço, deixar a moto num valor competitivo. E ele vem e briga com quem está realmente batalhando por isso. Mas o pensamento de muitas dessas pessoas, que são fracassados, são pessoas fracassadas, que se sustentam no poder de ter uma moto. Para acessar algo. Para ser parte de algum tipo de grupo. Então, eles não aceitam nenhuma crítica à Royal. Exatamente porque eles perdem a possibilidade de serem indivíduos privilegiados de ter uma Royal. Caso a montadora vá embora. Ou seja, é um pensamento típico de uma pessoa que pensa somente em si. Típico do brasileiro, tá? Ele não pensa no bem-estar do conjunto. Ele pensa que a montadora pode ir embora. Então, não vamos criticar. Galera, não critiquem. Porque se a gente criticar, a montadora pode ir embora. A gente pode fazer muito mal isso aí. Não, não, não. E outra coisa. Ele vem criticar. Você vê como a pessoa é sem noção. Você não pode criticar porque você nem rodou na moto. Aí, eu posso dar carteirada? Vocês acham que eu posso dar carteirada mesmo? Eu dou uma de babaca? Bom, eu sou babaca, né? Então, para quem está cagado, um pediu a mais ou a menos. Não faz diferença. Ô, Zé. Você que escreveu isso. Cara, eu tenho essa moto. Eu tenho essa moto. Eu já viajei com essa moto. E rodei bastante com essa moto. Eu viajei. Fui para fora do país com essa moto. Rodei um monte de lugar legal com essa moto. Está tudo aqui registrado no canal. Então, se você acha que eu não posso falar. E como tem muito trouxa que acha que eu não tenho qualificação. Ou outras pessoas não têm qualificação de criticar porque não tem a moto. Você já perdeu o pontinho. Porque eu tenho um monte de Royal. Eu posso falar de praticamente todas as motos da Royal. Não, eu posso falar de todas. Eu posso falar de todas as Royal. Então, se ter a moto, rodar com a moto, é qualquer qualificação para poder falar da moto. Você não vai poder desqualificar o meu ponto. Porque eu tenho praticamente todas. Então, se a sua base é essa. Seu argumento é esse. Você não vai conseguir nenhum contra-argumento com isso aqui. Porque eu tenho a moto. Isso é babaca. Mas, bom. Para esse tipo de gente, a gente tem que jogar o jogo deles, né? Então, a gente tem que ser mais idiota ainda. Então, garanto a você que está assistindo. Tem muita gente que pensa como esse Zé Ruelo aqui. Tem muita gente que pensa como esse Infeliz. São pessoas fracassadas. São pessoas que acham que comprando uma moto elas vão fazer parte de algo. E não. Vocês não vão fazer parte de algo. Muitas pessoas que compraram um Royal lá no início brigou comigo, com o Ricardo. Brigou com um monte de gente. Brigou, brigou. Porque a gente estava brigando para que a marca fizesse o certo aqui no Brasil. Muitas dessas pessoas, nem um Royal tem mais. Venderam. Igual a Rato. Na hora que deu zerda, pulou do barco, vendeu a moto. Ainda faz vídeo dizendo por que eu vendi a moto. Claro, porque é pilantra. Porque procurou briga comigo. Procurou briga com o Ricardo. Procurou briga com todo mundo. Desfez de um monte de gente. Para nada, no final das contas. Vendeu a moto. Brigou, defendeu a marca. No final das contas, vendeu a moto. Então, para que isso? Para que isso? Gente, moto, como diz o Carlos Gonzalez, é plástico e ferro. Nada mais do que isso. Pense nisso. Motociclismo é muito mais do que isso. Então, para você se sentir parte de algo, você tem que ser motociclista. Você não precisa ter uma moto. Você precisa ser um motociclista. Pode ter uma moto legal, uma moto fraca, uma moto forte. Não importa. Então, pensem nisso. Esse tipo de pensamento. Você que tem uma Royal. Na hora de você criticar uma pessoa que está tentando defender o consumidor e o mercado, pense nisso. Moto é plástico. É aço. É metal. E você pode ter hoje e amanhã você pode ter outra marca. Não brigue por marca. Se você é pseudo acionista, pense duas vezes. A marca não está nem aí para você. Principalmente a Royal, que é pilotada por amadores aqui no Brasil. São amadores. São pessoas que não sabem nem vender moto. São pessoas que não sabem nem o que estão fazendo. Eu desafio vocês a procurarem onde estão os embaixadores da Royal. Cadê os embaixadores? Com todo o respeito às pessoas que foram eleitas. Parece que foram seis embaixadores da Royal Winfield. Não tenho nada contra eles. Mas vocês já pararam para ver? Onde estão esses embaixadores que a Royal Winfield Brasil elegeu? Estão onde? Estão fazendo o quê? A Royal Winfield está utilizando desses embaixadores para fazer algo? Tem tanta gente melhor que está viajando com o Royal. Soube de uma moça que viajou para o Atacama com uma Himalaya. Ou foi para o Atacama, ou foi para algum lugar aqui. Olha, tem pessoas anônimas que estão fazendo coisas incríveis com o Royal Winfield. E essas pessoas, a Royal Brasil sequer dá importância. Então, para vocês verem que a marca está à deriva aqui no Brasil. Isso se reflete nas vendas e na atualização dos produtos. Eu sou proprietário de Royal, gosto da marca, mas eu só vou defender o que é justo ser defendido. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.